Em cinco minutos, você vai ver na edição de hoje, homem considerado o braço direito do tráfico de drogas é preso perto da capital mineira. Suspeito faz parte de grupo que fugiu de Teoflotone após o reforço da polícia em comunidades da maior cidade do Vale do Mucuri. Um arsenal que saiu de uma cidade da região leste é apreendido em rodoviária carioca. Armas e objetos iriam abastecer a criminalidade. TV Leste dá largada a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de governador Valadares. Coronel Sandro foi o primeiro no balanço geral de hoje. Leilão da BR-381 é a duplicação de uma das mais importantes rodovias do estado e que passa aqui pela região leste. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.